Presidente, senhoras e senhores senadores, todos os anos no início, no final do ano, início do ano no Brasil, nós éramos surpreendidos com a crise de alagamento, das enchentes, das cheias, principalmente no Rio de Janeiro. E este ano, acabou de dar o depoimento e discutido aqui longamente, do Estado do Acre. E passávamos o resto do período discutindo, como foi nos últimos dois anos, 2012, 2013, a seca do Nordeste. Mas, no entanto, a seca do Sudeste, região com maior PIB do país, fez com que a nação acordasse para a necessidade de discutir a questão hídrica desta nação, o que se transformou na chamada crise hídrica. E essa crise hídrica traz a todos nós a necessidade de luta pela preservação de nossas fontes de água, que, afinal de contas, significa uma grande riqueza do país, e, em particular, ainda os nossos mananciais de reservação de água doce e de água potável. No Nordeste, em particular, os desafios causados pela seca, há muito, nos estimulam e conscientizam para a necessidade urgente de um trabalho contínuo pela preservação dos mananciais hídricos e, sobretudo, do imenso e importantíssimo Rio São Francisco, que banha em sete unidades de nossa federação um total de 503 municípios e é um importante meio para o fortalecimento e o estímulo do desenvolvimento regional. De fato, a bacia do Rio São Francisco atravessa a parte considerável das terras de Minas Gerais, corta parte do território da Bahia, que temos a honra de representar nesse Estado, e se faz presente nos Estados de Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe e Goiás, além do Distrito Federal. A despeito de sua relevância social, cultural, histórica e econômica para os brasileiros, o Rio São Francisco tem suportado graves consequências da ação do ser humano com desdobramentos que devem nos preocupar e nos conduzir à elevação dos investimentos na proteção à natureza. A esse respeito, cabe relembrar que a própria transposição do Rio São Francisco resultou em intensos debates na região Nordeste e em todo o país por conta das preocupações de muitos com a sustentabilidade e perenidade do Rio após tão radical intervenção de engenharia na natureza. Devido a isso, o momento requer um intenso e permanente acompanhamento dos efeitos da transposição por cidadãos, políticos, técnicos, ambientalistas e pelos diversos movimentos da sociedade, acompanhamento este que deve ser mantido por razões de proteção e cuidado. Assim, senhor presidente, com o objetivo de proteger e conservar tão importante patrimônio cultural natural dos brasileiros, o governo federal lançou, em 2004, o Programa de Revitalização do Rio São Francisco, coordenado por dois ministérios, Meio Ambiente e Integração Nacional. Este programa tem perspectiva de execução de 20 anos, com ações incluídas de revitalização de bacias hidrográficas com vulnerabilidade ambiental, do plano plurianual, nos quatriênios de 2004 a 2007, de 2008 a 2011, de 2012 a 2015. O Programa de Revitalização do São Francisco visa principalmente garantir a implementação e a integração de projetos e ações governamentais que têm por meta a sustentabilidade socioambiental no território da bacia hidrográfica do Rio, a recuperação das áreas degradadas e a conservação e o bom uso dos recursos hídricos, com o aumento da oferta de água e a despoluição dos mananciais. Cinco são as linhas do Plano de Atividades e Metas, a saber, gestão e monitoramento, agenda socioambiental, proteção e uso sustentável de recursos naturais, qualidade de saneamento ambiental e cinco economias sustentáveis. Em nossa visão, contudo, o governo federal deve atuar com mais vigor pela recuperação do São Francisco, projeto que em vários anos contou com dotações orçamentárias insuficientes. Em 2007, por exemplo, dos 659 milhões orçados, apenas 44 milhões foram investidos na revitalização do Rio. Em 2010, a previsão de desembolso era de 461 milhões, mas o investimento real ficou em 415. Em 2014, já no contexto das secas que nos assolaram, dos 245 milhões que seriam investidos na revitalização do Rio, apenas 136 milhões foram destinados ao projeto. Com isso, temos um grande desafio pela frente e, principalmente, uma preocupação. É constante a queda nos investimentos na conservação do Rio. Em 2014, tivemos o menor índice de investimento desde 2007, primeiro ano do programa. Assim, senhor presidente, eu faço esse pronunciamento no sentido de alertar esta casa, que deve acompanhar para que nós possamos nos mobilizar, cobrar e articular junto ao governo federal os investimentos indispensáveis ao Rio São Francisco. Não é à toa que o senador Otto Alencar, senador que pertence à bancada da Bahia. Aqui chegou e, na sua fala inicial, destacou o seu compromisso no seu mandato em fazer com que a defesa do velho Chico seja uma pauta fundamental, prioritária do seu mandato. Nessa direção, o senador, inclusive, criou uma campanha publicitária que lançou aqui na nossa casa e uma organização não governamental na região do Oeste da Bahia para defender, para trabalhar na defesa e na proteção do Rio. Diversas oportunidades nós tivemos para debater esta situação do Rio São Francisco, aqui no Senado Federal. Para que trouxemos, inclusive, o ex-ministro, atual senador, Fernando Bizerra, para discutir a obra de transposição do Rio São Francisco, tanto na Comissão de Desenvolvimento Regional, quanto em sessão temática nesta casa, quando o ministro, o ex-ministro, foi convidado aqui se pronunciar sobre as obras de transposição. As pessoas ficam muito interessadas na discussão das obras da transposição do Rio São Francisco, dos gastos, se elas avançaram e é justo que assim seja, porque são recursos da União, mas pouco se preocupam com a revitalização do Rio, que é absolutamente indispensável para que essa transposição dê certo, funcione efetivamente, não seja apenas transposição de parte das águas do Rio São Francisco para estados que precisam do abastecimento do Rio, mas que signifiquem, na verdade, um esvaziamento das regiões que hoje recebem as águas do Rio São Francisco. O senador Otto, que é meu parceiro de luta na Bahia, ao falar, portanto, sobre essa questão do Rio São Francisco, trouxe à tona de volta esse debate, que também aqui foi largamente tratado pelo senador do meu partido e do Estado de Sergipe, o senador Antônio Carlos Valadares, que inclusive apresentou a esta casa um projeto no sentido da criação de um fundo nacional para a revitalização do Rio São Francisco, além da ideia de criação de um programa nacional de revitalização do Rio. Pois bem, o programa existe, mas o programa existe e é insuficiente, as suas ações se tornam cada vez mais insuficientes para dar conta daquilo que é a realidade que nós enfrentamos hoje. Quando nos angustiamos em ver que com as estiagens cada vez mais graves, nós estamos culminando com uma seca numa de suas principais nascentes na Serra da Canastra no ano passado. Tudo isso, não tenho dúvida, fruto do pouco investimento na recuperação e na revitalização do Rio São Francisco. Por tudo isso, senhor presidente, quando fui candidata ao governo da Bahia e pelo Rio São Francisco ser um rio que corta todo o território do Estado da Bahia, no sentido de cortá-lo do sul ao norte, digamos assim, na região do oeste, cortando no sentido vertical todo o nosso Estado e fazendo a sua ligação ou sua fronteira com o Estado de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, nós discutimos com as diversas populações que dependem do Rio. E vamos ficando absolutamente, fomos ficando absolutamente chocados com a situação de desabastecimento em cidades muito próximas, desabastecimento de água em cidades muito próximas à beira do Rio São Francisco. Ou mesmo com a situação da discussão da revitalização ou da discussão da infraestrutura hídrica do Brasil e do Estado da Bahia, da antigo debate sobre a hidrovia do São Francisco, quando, na verdade, nós estamos com muitos trechos do Rio São Francisco que não têm condição de ser navegável e outros trechos, inclusive, onde já é possível atravessar andando o Rio São Francisco diante da situação de degradação em que o Rio se encontra e, portanto, da situação em que o Rio vai secando. Rio morre, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O Rio, ele, se não é bem cuidado, se suas áreas matas ciliares não são tratadas, não são cuidadas, não são protegidas, ele vai levando, pouco a pouco, a uma situação de destruição do Rio. Se o Rio não é, em determinados lugares, tratado devidamente, é transformado em esgoto, se em outras áreas, em áreas em que ele está assoreado e completamente sem condições de navegabilidade, não lhe é dado o tratamento devido, ele vai perdendo a sua capacidade de interação e de criação de uma relação econômica, de sobrevivência, de marca, inclusive, de identidade. Este é o Rio da Unidade Nacional. E é por isso, e com base nesse debate, que durante o período em que fui candidato ao governo da Bahia, nós apresentamos a ideia de criação de um corredor ecológico do Rio São Francisco, unindo todos esses estados que, onde o Rio passa, em ações, através do governo federal, em ações de preservação do Rio São Francisco. E para isso, a primeira medida que tomei foi transformar em projeto de lei aquilo que hoje é um programa sem ação, sem continuidade de ação no governo federal de proteção ao Rio. Por isso, apresentei, no dia de ontem, uma proposta visando transformar o que hoje, volto a dizer, é um programa de ação de revitalização do Rio São Francisco e que passa a ser um projeto de lei que determina que estas ações sejam permanentes, sejam, portanto, obrigatórias de serem realizadas pelo governo federal. E o outro projeto que nós estamos discutindo com a consultoria do Senado e que nos veio justamente como proposta, através desse debate que realizamos com diversas populações, diversos segmentos ambientalistas no nosso estado, é justamente a criação de um corredor ecológico composto pelas áreas ciliares dos rios da bacia do Rio São Francisco, interligando algumas unidades de conservação. A partir deste corredor, estaremos garantindo a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre as unidades de conservação, permitindo assim o fluxo gênico e a livre dispersão das espécies entre diferentes áreas protegidas. Com isso, teremos não somente a revitalização da bacia do Rio São Francisco. E também serão desenvolvidas ações que trarão a esta bacia um aumento da oferta e o uso racional dos recursos hídricos, a ampliação das áreas de cobertura vegetal de unidades de conservação da natureza e de áreas de preservação permanente associadas à preservação dos recursos hídricos, a expansão e a prestação dos serviços de saneamento básico e a promoção e a sustentabilidade no desenvolvimento de atividades econômicas que interfiram nos recursos hídricos, de forma a que nós possamos também proteger a atividade do pequeno agricultor que se realiza nas ribeirinhas ao Rio São Francisco. Ora, essas ideias nós continuamos discutindo para vencer a possibilidade de vícios de constitucionalidade, mas, acima de tudo, esse nosso pronunciamento vem no sentido de fortalecer essa ação também aqui desenvolvida pelo senador Otto Alencar, no sentido de alertar o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes, para a situação do Rio São Francisco e até marcarmos uma audiência com a ministra do Meio Ambiente para debatermos essa questão. O meu projeto inicial, transformando o programa de revitalização num projeto de lei em que determina ações obrigatórias de proteção do Rio, ele trata de princípios norteadores da gestão sistemática dos recursos hídricos, da preservação e recuperação das áreas protegidas, da universalização e integralidade na prestação dos serviços de saneamento, mas o que nós precisamos mesmo é de que possa haver uma força-tarefa na defesa do Rio São Francisco no Parlamento Brasileiro, por conta, por parte das bancadas, que são bancadas do Nordeste Brasileiro, mas também dos ambientalistas, das bancadas ambientalistas do Congresso Nacional, a partir, portanto, desses projetos que signifiquem a revitalização do Rio São Francisco. A crise hídrica que vivenciamos hoje no país nos inspira prudência, planejamento, gestão, e isso tem nos mobilizado para propor esses dois projetos que dê entrada e que, imagino, possam ser, lutarei e proporei que sejam relatados pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que é o senador Otto Alencar, que, portanto, desta maneira, podemos atuar em parceria nestas e outras ações que visem o debate permanente e, principalmente, a defesa permanente do nosso Rio São Francisco. Considero que é mais barato, senadores, darei à V. Exª uma parte, que é mais barato, mais racional, mais inteligente, pedagógico, economicamente e socialmente sustentável, preservar os recursos que temos. Me permita registrar a presença do deputado Raul Jungmann, o qual, em um longo período, foi ministro e me recebeu lá inúmeras vezes, inclusive, implantou a política de cotas no seu ministério na época. Meus cumprimentos, uma alegria vê-lo aqui e ter essa lembrança. Cotas, que hoje é uma realidade no Brasil. Mas lá no seu ministério nós já tínhamos aplicado. V. Exª, no dia que instalou, me convidou para que eu fosse lá assistir. Um abraço, V. Exª. Essa saudação é de todos nós, principalmente nesta luta que é nossa também, em defesa das cotas raciais. Se trabalharmos bem, portanto, Sr. Presidente e Srs. e Sras. Senadores, com seriedade e objetividade, teremos capacidade de resguardar as características naturais do velho Rio São Francisco, sem prejudicar as populações que vivem às suas margens. Somente assim, teremos condições de preservar esse relevante patrimônio brasileiro, com benefícios para as presentes e futuras gerações. Eu cedo uma parte ao senador Hélio, ao tempo também em que agradeço a atenção de todos. Me permite antes, só antes que o deputado Sidney Miguel saia, ele foi deputado no meu tempo, está aqui também visitando a casa, um grande lutador das causas sociais no parlamento. Estivemos juntos numa época, inclusive. Seja bem-vindo também. Se quiser sentar aqui do nosso lado, seja com orgulho. E registro também a tua filha, né? Sim. O meu nome é dela? Júlia, filha de um grande parlamentar e ex-ministro. Seja bem-vindo à casa. Senadora Lídice da Mata, Vossa Excelência traz um assunto da mais alta relevância a essa casa para a discussão. Quero dizer, senhora, que o Rio São Francisco é o Rio da Integração Nacional, não é uma questão só da bancada do Nordeste, é uma questão de todas as bancadas do Brasil. Me solidarizo com as palavras que Vossa Excelência colocou. ...invitalização do São Francisco. Eu, como analista de infraestrutura, a carreira que cuida do PAC nos ministérios da área da infraestrutura, sei o tanto que os meus colegas analistas de infraestrutura, tanto do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Meio Ambiente, se esforçam, têm trabalhado bastante para destravar obras do PAC, obras essenciais que estão sendo feitas no São Francisco. Mas, na hora H, sempre falta uma coisa ali, falta a tua coisa com lá. E esse projeto vai rolando, 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 e vai se eternizando ao longo do tempo. Então, eu quero dizer para a senhora, Excelência, que eu estarei na Comissão de Infraestrutura, como titular da Comissão de Infraestrutura, provavelmente com o nosso amigo, a Vossa Excelência, a Excelência Garibaldi Alves. E vamos trabalhar muito para que essas propostas de infraestrutura, que, com relação ao Rio São Francisco, se agilizem, questão de alcance social enorme e muito importante para o nosso país. sabemos que nós devemos discutir o melhor aproveitamento, inclusive, daquele canal, talvez até como uma fonte geradora de energia fotovoltaica por cima dele, para aproveitar todo aquele espaço de 700 quilômetros, 10 metros de largura, que vai ficar ali vago, está certo? Queremos também estar discutindo um melhor aproveitamento, um reestudo da questão da barragem de Três Marias, que é uma barragem importante do Rio São Francisco, que pode regular a grande parte desse rio, que tem morrido ao longo do tempo, por uma falta de uma regulagem, um melhor aproveitamento das águas das chuvas. Então, nós precisamos estar debruçados sobre uma discussão de importância capital, como essa, inclusive, para a nossa própria matriz energética brasileira, e pela importância da revitalização e do custo da vazão de água desse importante rio nacional. Então, quero só colaborar com Vossa Excelência, deixando claro que é do interesse nosso, é do nosso país. Eu, quanto brasileiro, em ano de nascimento, mas senador pelo Distrito Federal, quero dizer para a senhora que estarei solidário, alerta, a todo tempo e toda hora, para me somar aos esforços de revitalização e de melhor aproveitamento dos recursos naturais do nosso querido Velho Chico, o nosso Rio da Integração Nacional. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Obrigada, senador. Eu que agradeço e reafirmo que o abastecimento, as águas do Rio São Francisco, que serviram para abastecer tantas populações, hoje muito próximas, se mantêm sem abastecimento de água. E nós precisamos pensar obras de infraestrutura, sim, que venham na direção da integração de bacias, como esta, que está sendo feita, da integração, da transposição do Rio São Francisco, que os baianos lutam para que o eixo sul possa servir para o abastecimento de toda parte de uma região na Bahia, ali próximo de Jacobina, mas que nós também podemos pensar como ideia de futuro no Brasil, uma integração de bacias entre rios do oeste brasileiro, que podem ser integrados ao Rio São Francisco para fazer a sua manutenção, fazer a sua permanente revitalização. Essas e outras propostas devem servir para que nós possamos aqui discutir duas questões. A revitalização do Rio São Francisco, a situação da crise hídrica nacional e da situação dos nossos rios em todo o Brasil e também a situação de abastecimento, os projetos de abastecimento humano, de abastecimento de água em nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Lídia da Mata. Os cumprimentos pelo pronunciamento. O brilhantismo de sempre. Obrigada.